Bom dia galera, bom dia galera, sexto ano, bom dia, bom dia, bom dia, bem-vindos aí galera a nossa aula de inglês, hoje nós vamos começar o nosso conteúdo referente a nossa prova, certo? Vamos falar de lugares e preposições, certo? Vai precisar um pouquinho aí da agenda, leis na página 61 e atividade na página 62. É um conteúdo bem simples, certo? Mas quem é que é, atenção, certo? Porque na prova não vai ser só esse conteúdo, serão outros conteúdos. Na prova vai cair esse conteúdo de lugar e preposição e também vai cair também sobre números, vai cair lá, é falando sobre números, né, ordinais, primeiro, segundo, terceiro, ok? E posso ser também Caia números cardinais, o que é o número cardinal? Número cardinal é o quê? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sextagésimo, o quinto, o centésimo, por aí vai, então esse conteúdo também está na prova de vocês talvez, talvez, Gairá também falarmos sobre expressões, tipo gírias, certo? tipo gírias, por exemplo, gírias usadas na internet, no inglês sabe o que é isso aí? o que é isso aí, essa expressão? Não, 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 não- Obrigada Obrigada o que é? Tem? que though Thank you Uh, não dá pra ser you That's all this be called You. Das were girls… You, you, you E tem essa aqui, ele é tipo um uma charade E o enigma? Um quatro treino. I love you. Certo? São a quantidade de letras que tem para I. Segunda palavra, love. E a terceira, you. I love you. Ok? Então a gente vai ver um pouquinho sobre essas expressões, tá certo? Pelo amor de Deus. Muitas outras expressões. Vou poder acarar a minha prova aqui vocês também. Certo? Hoje, vamos tratar do assunto sobre lugares e preposições. Por que esses dois conteúdos estão juntos? Tanto lugares quanto preposições. Porque quando a gente fala de lugar, pode ser ali, pode ser aqui, pode ser entre, pode ser behind, atrás, in front, na frente, next to, próximo, far from, distante. por isso que a gente se relaciona com lugares, tá certo? Quando citado de preposição. Nós temos aí, gente, abra um leio de você, que está em casa ainda, um mapazinho, na semelhante do que a gente conhece hoje, né? O Google Maps, parece Google Maps, né? frente dos mapas antigos. Na página 61. São lugares, conteúdo e preposições de lugares. Tem um mapazinho aí. Antes de a gente conseguir descobrir os locais aí, pela insígnia, né? pela imagemzinha. Por exemplo, que lugar é esse daqui, galera? Quando eu falo, que lugar é esse daqui, ó? Tem um aviãozinho? É o que? É o aeroporto. Aeroporto, né? É o aeroporto. Por exemplo, esse daqui que tem um carrinho. Market. Supermarket, né? Supermercado. Por exemplo, esse aqui tem uma cartinha, assim, ó. Enraio. Post office, né? Né, gente? Corredor deixa mais de post office. Isso. Você é post office. Ok? Que é o... Que é o quê? Post office é o quê? Ah, é o que tem de post. Espera aí. Tem de post? Gente, tem uma cartinha ali, presta atenção. Ah, esse aqui é o correio, né, gente? Presta atenção. Certo? E esse aqui que tem uma cruzinha aqui, ó, símbolo vermelho, é a cruzinha? Hospiro, né? Aí nós temos aqui o gafiakulé também, simboliza. Restaurante. Ok. Aqui é a casinha com a cruzinha. A casinha com a cruzinha. A igreja. A igreja. A igreja, né? Vamos lá em inglês, hein? Church. Ok, church. Aqui o ônibus, sabe dizer o que é? A bus station. A bus station, né? É uma estação de ônibus. Quando aí vamos falar de preposição, gente, a gente vai cobrar certa localização de um, de um estabelecimento, de um local referente a outro. Como assim, Juliana? Por exemplo, essa casinha aqui, o que vocês acham que é? Essa casinha aqui, ó. School. School, ela está perto, Longe ou entre o restaurante? Na frente. Entre o restaurante e a cafeteria, né? Isso, então, é between. A gente vai ver a página seguinte. Por exemplo, aqui também, a airport, com referência a restaurant. qual seria a preposição para ele? Distante. Distante, né? Far from, distante, deep. Então, airport, certo? Is, está, far from, restaurant. Está distante. Então, o conteúdo vai cobrar isso. Outra possibilidade, supermarketing. Em relação a hospital e bus station, qual é a proposição que eu usaria? It's far from. Ele, ó, supermarketing em relação, ó, hospital e bus station. It's far. Hã? It's far. Não entendi, gente. It's far. É o que? Perto, distante, longe, entre? Distante. Entre. Entre, gente, preste atenção, ó. Eu estou falando entre duas coisas, ó. aí, petróleo, Valeu. não. Não, não. Não, É o que? É o que? É o que? Isso. Pronto. Continuando, galera. Então, supermarketing is between hospital and bus station. Isso vai ser cobrado tanto na atividade quanto na prova. Certo? Vou colocar uma coisa que está perto Cafeter Certo? Com relação A school Está Next, próximo, ou near Perto, né? Então pode ser Pode ser usado esses dois, né? Next, próximo Near Ou near, quer dizer perto Tá certo? Galera, estão vendo só O pescoço pra baixo, mas eu tô mostrando Aqui o mapa pra vocês, tá certo? Estão ouvindo aí o áudio Ok? Outra proporção que a gente pode usar Certo? Por exemplo Que aqui a gente está no plano de cima, né? Se fosse no plano assim, horizontal Ok? Em vez de olhar esse mapa assim Eu estivesse olhando assim, os locais Se eu estivesse na localização E aqui na minha frente Se eu estivesse School Do meu lado direito se eu estivesse Sei lá Cafetil Cafeteria Cafeteria Do meu lado esquerdo se eu estivesse Róspero E atrás de mim tivesse supermercado Ok? Aí A que localização eu estou Certo? Do Supermercado? Qual seria a preposição? Supermercado está Oh, behind me Está atrás de mim Ok? Ok? Em que localização eu? Ai, cura Vou me ir lá Do meu lado Em que? Em que localização eu estou Do supermercado? Eu estou o que? Na frente de atrás? No behind? Não, no supermercado que está atrás Eu, falando a minha localização Gente, se o supermercado está behind me Está atrás de mim Eu estou em Em frente Em frente, galera Se o supermercado está atrás Eu estou em frente Do supermercado Ok? É outra preposição também Em front, ó Em frente de Behind Atrás Você é a direita Ok? Ó Eu disse que a minha esquerda Está o que? O Róspero Minha esquerda Então, a minha localização Referente ao Com relação ao Róspero Eu estou o que? A direita ou a esquerda? Hã? Precisa Então, o hospital Róspero Está na minha Esquerda Eu, em relação ao hospital Estou o que? Na direita ou na esquerda Hospital? Na direita Na direita Na direita Então, preste atenção Na localização Não é só nos nomes do lugar E sim Na localização Que se encontra Um lugar Referente ao outro Estou usando o eu Como ponto de referência Para vocês entenderem Aí, no caso Na minha frente está O Falei Alguém lembra? School Certo? School Então, eu estou Com referente Com referência A minha localização Para a School Eu estou em Qual é a preposição Que eu uso? Hein, gente? Não, gente É a minha localização Referente A localização Da escola Se a escola Está Na minha frente Eu estou Behind A school Estou atrás Da escola Então, preste atenção Que é a localização Você vai se perder Pensa o que Você espera aí Na costa E Pensa o que Pensa o que Pensa o que Qual é Você que estudou Geografia Quando De dia Qual é A nossa Púrsula Principal Quando a gente Não tem nada Sol Sol E de noite Mais as estrelas E qual é As estrelas principais Que vieram mais A noite Do norte Do sul E agora Você procura o correio do sul Coloca as costas E vai se localizar Que a direita é o leste E a esquerda é o oeste E a frente é o Norte Norte Então Quando a gente Não Não tinha Esses artifícios Do Internet Da Da O mapa Do GPS Antigamente era assim Na navegação Eles já utilizavam o que? Mas navegação O que que os navios Já utilizavam Para se localizar Mas Principalmente a bússula Né galera Principalmente a bússula Tá certo? Então galera Ó Eu vou mostrar aqui pra vocês Rapidinho Tá certo? Só a parte de cima Senão vai mostrar a resposta Ok Essa partezinha aqui ó Aqui já tem até as traduções Não tem gente aí? Já tem aqui até as traduções Não tem ó Ó Primeiro Alguém pode ler aí pra mim A primeira Vermelhinha Hã? Near Near É pé Segundo In front Página 62 Né galera? 62 Como é hein? In front of Quer dizer Tá aí traduzido In front of 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 E o outro Between Between And Between Já já eu falo um pouquinho Sobre o between Próximo lá em cima On the left On the left Que é a? A esquerda A com crase Né? A à esquerda A crase é a E On the right A direita Muita atenção Viu gente? Provem aí Com certeza vai cobrar isso aí Far from Tantidi Tantidi Não é far cry Viu? Far from Ok? Gente Como vocês estão vendo aí Nós temos Temos um chamado Between Certo? Lembra que eu até falei Alguns vezes pra vocês Sobre aquele joguinho Lembra? Do Among Us Lembra? Amor Vocês lembram a diferença Que eu expliquei pra vocês? Sim Qual é a diferença Entre o Between Certo? A diferença entre o Between Do Among Us Dois S E o Among? Between Entre o Between O amor é entre paz, né, gente? Várias coisas. Por isso que o jogo é entre nós. O between não é entre... Certo? Vou colocar aqui. É entre duas opções ou duas coisas, certo? O between é só isso. Ok? Tá certo? Entre mim e você. Entre eu e ele. Entre a cadeira e a mesa. Entre a lousa e a mesa. Ex-teacher, né? Está o professor. Então, between é mais... É específico. Com a mão, não. É sobre vários. Por isso que o jogo é among us. Entre... Nós. Nós, né? Se fosse um jogo de, sei lá, bater a bolinha assim, seria between, né? É. Ok? Então, muito claro, gente, esse conteúdo. Não. Não. Muito claro. Sim. Ah. Dúvidas. Não. Não. Na atividade, galera, nós temos aí, ó, Apenas uma questão. Certo? Complete the sentence with prepositions of play. Aí já temos aí, ó, as dicas. Em front of... Next to... Quer dizer, próximo lá. Far from... Quer dizer o quê? Em sexto ano. Far from... Quer dizer o quê? Em sexto ano. Está antes de... In between... Muito bem. Então, você vai distribuir. Como é que eu vou responder? Eu vou ter que ler as frases, completar com as preposições. Porém, a minha referência, para eu saber se uma coisa está entre, ou está distante de outra coisa, ou está perto, ou está longe, vai ser o mapazinho lá atrás, galera. Está vendo, ó? Eu vou lá para a frase do item A. Ok? Ok, gente. E aí, eu vou me localizar por esse mapa. Se ela estiver falando sobre o hospital, eu vou olhar no hospital, ver se ele está falando sobre o hospital e outra coisa. E colocar a preposição. Muito fácil, viu, galera? Muito, muito fácil. Ok? Eu dei exemplo no começo da aula. Está certo? Essa atividade, que a gente vai passar para casa. E no próximo conteúdo, gente, eu vou falar sobre algumas, como eu falei aqui no começo, algumas gírias. Está certo? Eu vou adiantar para vocês aqui. Algum stop na página 64 e 65. Ó, bem importante, né? Para a provinha de vocês, ó. Certo? Essas expressões aqui, se for possível, você coloca aí para a leitura de casa, para você dar uma analisada. Está certo? Que é bem importante essas expressões para a nossa avaliação. Certo? o próximo remédio. Ok? Então, dê uma olhada também nesse conteúdo das expressões. Como a atividade é só uma questão, é bem fácil, vocês vão também olhar esse conteúdo. Está certo? Das expressões. E na outra aula, a gente faz mais reforço e também falando sobre os números. Ok? Então, dê aqui o vermelho. Até a próxima aulinha. Bye, bye. Tchau.